Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do Vamos Falar de História. Hoje nós vamos falar sobre o dia em que a Holanda invadiu o Brasil. Hoje nós iremos falar sobre as famosas invasões holandesas. Lembrando que se você quiser fazer parte do Terça Livre Cursos, que oferece cursos completos de diversas matérias, inclusive história que eu comando, basta acessar os links que estarão disponíveis em destaque aqui embaixo na descrição. Corre lá e faça sua inscrição. Show de bola? Então, sem mais papo furado, bora para o vídeo. Para você aí do outro lado entender melhor quais foram os motivos que resultaram na invasão holandesa no Brasil, primeiro você tem que entender qual era o contexto histórico da época. Bem, vamos lá. Durante muito tempo, o reino de Portugal e o reino da Espanha foram os principais reinos europeus. E juntos, eles dividiam uma região conhecida como Península Ibérica. Show de bola? O problema começou quando o jovem rei Dom Sebastião I decidiu pôr em prática uma campanha militar contra os famosos Mouros, juntamente com mais de 15 mil soldados portugueses. Nessa batalha, os portugueses saíram derrotados e o rei Dom Sebastião simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. E é aí que está o grande X da questão. O jovem rei Dom Sebastião não tinha filhos, ou seja, ele não tinha um herdeiro direto. Portugal agora entrou em uma crise de sucessão ao trono. Ninguém sabia quem iria assumir o trono português. Três netos do falecido rei Emmanuel I reivindicaram o trono. Um desses netos era o famoso Felipe II, rei da Espanha. Os dias foram passando, os meses foram passando e a questão da crise da sucessão do trono português não era resolvido. Até que Felipe II, então, decidiu invadir Portugal e centralizar o governo português e espanhol sobre o mesmo governo. Surgia assim a União Ibérica. Agora vamos atravessar o Oceano Atlântico e chegar na América Portuguesa, na colônia de Portugal, ou como nós conhecemos, o Brasil. Aqui nós vivenciávamos o segundo ciclo econômico, o ciclo do açúcar. E Portugal, quando passou a cultivar esse produto fortemente aqui no Brasil, contava com uma ajuda essencial, com a ajuda da Holanda. Os holandeses foram os responsáveis pelo financiamento da construção de diversos engenhos aqui no Brasil. Os holandeses ficaram responsáveis por transportar o açúcar do Brasil para a Europa. Os holandeses ficaram responsáveis por distribuir o açúcar nos reinos europeus. Os holandeses principalmente ficaram responsáveis pela refinação do açúcar brasileiro. Ou seja, a Holanda tinha um papel fundamental na produção açucareira aqui no Brasil. Só que existe um grande porém nessa história, meus amigos e minhas amigas. A Holanda era, assim como muitos reinos da época, inimiga declarada da Espanha. A Holanda era uma das muitas províncias dos Países Baixos que lutava contra a Espanha para reconquistar a sua autonomia. E com o surgimento da União Ibérica e a Espanha tomando a frente das decisões de Portugal, uma hora isso iria dar merda. E foi o que aconteceu. Não demorou muito e a Espanha ordenou o fechamento dos portos portugueses para os holandeses. A Holanda, então, achou uma saída. Criou uma empresa privada. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que era a empresa responsável por administrar o açúcar no comércio açucareiro na Europa. Mas a Espanha não desistiu e, em 1623, impôs um bloqueio econômico à Companhia. Com a Espanha atrapalhando os planos e a vida da Holanda, os holandeses, então, decidiram tomar uma atitude desesperada para garantir o lucro no comércio que eles tanto investiram. Em março de 1624, uma expedição militar holandesa composta por aproximadamente 26 navios com cerca de 1.700 homens cruzou o Oceano Atlântico e invadiu a cidade de Salvador, que naquela época era o principal centro administrativo da colônia. Os holandeses permaneceram em Salvador durante um ano até que, em 1625, a Espanha enviou uma expedição militar muito forte e conseguiu expulsar os holandeses de Salvador. Porém, os espanhóis não conseguiram expulsar efetivamente todos os holandeses das terras brasileiras. Centenas de holandeses permaneceram espalhados pelo nordeste brasileiro até que, em 1630, a Holanda enviou uma nova expedição militar com aproximadamente 60 navios e com mais de 7 mil homens e invadiram a Capitania de Pernambuco, que na época era a maior produtora de açúcar do planeta. Nessa época, o governador da Capitania de Pernambuco era um homem chamado Matias de Albuquerque, que não desistiu de sua Capitania e enfrentou os invasores holandeses. Posteriormente, os colonos portugueses aqui no Brasil e os holandeses travariam uma guerra que duraria cerca de cinco anos e, nesse meio tempo, o nome se destacaria. Um homem chamado Domingos Fernandes Calabar. Provavelmente, você já ouviu falar pelo menos uma vez a respeito de Domingos Fernandes Calabar como, equivocadamente, o traidor do Brasil. Bem, pessoal, Calabar, na verdade, era um senhor de engenho que se destacou lutando no campo de batalha pelas tropas dos colonos portugueses. O grande problema foi que, por volta do ano de 1632, Calabar decidiu mudar de lado e passou a apoiar os holandeses. Essa troca de lado, até hoje, não existe um motivo concreto, esses motivos pela troca de lado jamais foram esclarecidos. Alguns dizem que Calabar, assim como muitos senhores de engenho da época, passaram a olhar uma possível administração holandesa com outros olhos. Porém, outros pesquisadores, historiadores e escritores dizem que Calabar foi bem recompensado pelos holandeses e que ele não era valorizado pelos portugueses. Enfim, os motivos dessa troca de lado, dessa traição de Calabar contra os portugueses jamais foram esclarecidas. Domingos Calabar não foi o principal motivo da vitória dos holandeses sobre os portugueses, mas ele possui informações importantes e cruciais a respeito da tática dos portugueses que foram essenciais para os holandeses. Essas informações foram cruciais e essenciais para os holandeses. É um equívoco falar que Calabar era um traidor da pátria, um traidor do Brasil, sendo que naquela época não existia esse conceito de Brasil, de uma nação. Nós éramos uma colônia que estava sofrendo uma disputa de interesses entre portugueses, portugueses, espanhóis e holandeses. Calabar preferiu mudar de lado e defender os interesses dos holandeses. Aí vai dar interpretação de cada um. Por volta do ano de 1635, os holandeses derrotaram os colonos portugueses e conquistaram boa parte do nordeste brasileiro. No entanto, Calabar foi capturado pelos portugueses e condenado à morte por traição. Em janeiro de 1637, chegou a Recife o Conde João Maurício de Nassau, que iria governar o que ficou conhecido como Brasil Holandês. Nesse ponto, os holandeses fizeram uma jogada muito inteligente. Existia uma resistência por parte de alguns colonos em relação à administração holandesa. Nesses anos de guerras entre colonos portugueses e holandeses, os senhores de engenho saíram na pior, pois seus engenhos foram destruídos, suas plantações foram destruídas e seus escravos fugiram. Maurício de Nassau foi essencial para estreitar os laços entre a administração holandesa e os colonos, pois foi Maurício de Nassau que pediu para que esses senhores voltassem para Pernambuco, voltassem para a capitania, que ele iria financiar a reconstrução de diversos engenhos e iria pagar mais caro pelo açúcar do que os portugueses pagavam. Isso não agradou somente os senhores de engenho, mas a população em si. O governo de Maurício de Nassau foi marcado por uma administração completamente voltada para o incentivo da produção do açúcar para a liberdade religiosa, para a modernização, para a articulação política. O governo de Maurício de Nassau foi muito bom para o povo local. Maurício de Nassau conseguiu estabelecer relações ótimas com o povo local e isso foi essencial para a permanência dos seus longos sete anos de governo. Nesses longos anos em que a Holanda comandou o Nordeste Brasileiro por meio da ótima administração de Maurício de Nassau, eles conseguiram vivenciar um período de relativa paz, mas nem tudo dura para sempre e isso iria acabar em guerra, iria acabar na insurreição pernambucana. A환au é um o Nordeste Brasileiro por meio da ótima administração de